Música Salve, salve galerinha do blog, que TV estou de volta, pança louca com mais um gameplay para todos vocês, desta vez com o Game Prey, nossa, digamos assim, nossa nova parceira, a Bethesda, que nos cedeu o jogo em forma digital, gostaria de agradecer a eles, e nós vamos estar iniciando aqui um jogo que aparentemente ele é de primeira pessoa, nós não sabemos muito bem da história do jogo, nós temos aqui as opções de carregar novo jogo, continuar, carregar jogo, nós vamos em opções para dar uma olhada aqui, direitinho, nas opções, áudio, jogabilidade, volume da música, um pouquinho gritante, a gente vai estar diminuindo aqui um pouco, volume dos efeitos, o idioma a gente já sabe aqui que é em português do Brasil, né, então ele é um jogo totalmente dublado, mas também possui legendas, vamos aqui então iniciar um novo jogo, vamos em vazio, temos a opção de pesadelo fácil, difícil e normal, vamos aqui em normal, né, então, eis aqui a opção de escolher o personagem masculino ou feminino, aparentemente o nome de ambos será o mesmo, né, M e U, vou escolher aqui o personagem masculino, e vamos ver o que que acontece, galera, não conheço muito da história do Prey não, né, mas eu tive dando uma olhada aí nos YouTubes, né, da vida, para estar pesquisando e ele aparentemente é um jogo de survivor também, né, você tem que sobreviver e tem que estar fazendo determinadas coisas para poder estar tentando salvar a sua pele de seus amigos que estão em Talos 1, que aparenta ser uma estação espacial, alguma coisa assim, um planeta, isso eu não sei lhe dizer, nós vamos estar descobrindo aqui durante o decorrer do gameplay, né, que eu acredito que é bem interessante, estávamos muito ansiosos por esse jogo, né, e aqui já inicia já mais ou menos um treinamento, né, o conselho de administração do Transtar, né, é composto por um obscuro grupo de investigadores internacionais que possuem ações de diversas empresas e influências perante vários governos do mundo. O loading aqui inicial, ele é bem grande, né, é nosso primeiro loading, mas aparentemente é porque o jogo vai se carregar por um todo, né, ou seja, não teremos novas telas de loading daqui para frente. Vamos ver o que que acontece aqui, mais um loadzinho aí, e pessoal, aproveitando enquanto está carregando aqui, gostaria de pedir a vocês que curtam o nosso canal, né, se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo, dê aquele likezinho, e compartilhem o nosso vídeo com todos os seus amigos e também com seus familiares. Vamos ver aqui como vai iniciar o nosso gameplay. Aparentemente aqui num quarto... E ele pegou uma espécie de um controle... Ó, estamos recebendo aqui... Uma ligação de um rapaz chamado Alex Yu... Tá dizendo para usarmos o nosso traje, então é o que eu vou fazer aqui... É um traje que aparentemente é espacial, não tinha capacete, e está dizendo aqui que recebemos o primeiro objetivo, pressionar o touch para abrir seu transcriber. No caso, aparentemente, é uma espécie de um receiver, né, de mensagens, e nós temos aqui o nosso primeiro objetivo, né, que diz aqui, Alex me convenceu, vou me juntar a ele à borda da estação espacial, talo de zoom. Então, como eu disse a vocês, né, é uma espécie de uma estação espacial, realmente. E aqui diz que o trabalho que estamos fazendo lá é bom demais para deixar passar. Além disso, ele diz que tem uma surpresa, tenho que fazer uns testes no centro de treinamento antes de entrar no transporte. E é isso que a gente vai estar fazendo. Vamos dar uma investigada aqui, né, no nosso quarto. Eu peguei aqui um item, não sei se todos eles dá para pegar, bom, pegamos o tubo de plástico usado também. Ó, aqui eu agarrei um item, não sei se dá para jogar, aparentemente o R2 que é a remessa. Pode ser que a gente precise estar jogando aí o nosso item em alguém. E aqui nós desbloqueamos o nosso computador e o MU que a gente leu lá, né, na apresentação entre a escolha do personagem masculino e feminino. O MU era de Morgan, né, eu não sei se no personagem feminino seria Morgan também. E nós temos aqui três e-mails para dar uma lida. Parabéns e boas-vindas, né, tem aqui a carta de apresentação, né, e de boas-vindas. Entrega. Mandei um pacote com tudo que você vai precisar para o seu primeiro dia. Uniforme, transcribe e um neuromod. Então nós já temos um neuromod, um transcribe e um uniforme. E tudo pronto. Aqui nós vamos estar olhando aqui o que pode ser feito. Olha, nós temos um... Isso é um vinho? Vinho de Montkins and Way. Pegar e beber. Bom, vamos beber para ver o que acontece. É, a visão fica meio turva. Não vou perder muito tempo aqui. Vamos abrir a porta. Bom dia, senhorio. Hum. E pede bom dia. E lá na... Naquela mensagem que nós recebemos, né, do Alex Yu, né. E estava pedindo para irmos ao helicóptero, né. Nós temos aqui a opção de ir para o meu andar, que eu já estou. Que é o 45º. E ir para o telhado. Vamos ver qual é o andar do telhado. Nossa, 45 andares, né. É o 52º. Nós já estamos aqui. Vamos ver o que nos aguarda no acesso ao telhado, né. Roof Access. Abrir porta. E aqui está o nosso helicóptero, que está nos aguardando, né. Para irmos para lá, para onde o Alex estava nos convidando. Vamos embarcar no helicóptero. Primeiro dia no trabalho. Entre no helicóptero, no telhado. Seu apartamento. Ó, o piloto já está mandando uma mensagem. E eu não tenho opção de andar por aqui, né. Ou levantar aqui e ir para outra poltrona. Não tem como. E aqui começam as apresentações, né. As fair distribution. Vamos ver qual outra aqui que vai aparecer visível. Olha, ali tem... Studios Productions. Arkane. Arkane Studio Productions. Então, aparentemente, a Arkane é a desenvolvedora do jogo, né. Visto que a Bethesda é a distribuidora. Enquanto isso, enquanto nós fazemos o nosso passeio até onde devemos ir. Vamos sendo apresentados aos distribuidores e desenvolvedores do jogo. Lá atrás passou, né, o nome da Bethesda também. E aqui o nome do jogo, Prey. É, musiquinha bonitinha, né. Tá saindo ali daquela caixinha de som, provavelmente. Ali os pássaros. Chegamos, senhorio. Cuidado com o vidro na saída. Boa sorte, você. Tudo bem. Então, vamos lá. Nós temos que ir... Para o centro de testes. Como manda a nossa missão. E chegamos a transitar. Olá, Morgan. Operador cientista, vamos conversar com ele. Operador científica, Cibio 495. É comum nossa pesquisa demandar intenso foco e longas horas. Posso fornecer um estimulante psicoativo a você após o teste, se necessário. Tudo bem. Meus instrumentos são calibrados para análise e leitura de grandes volumes de dados. Não se preocupe. Legal essa dublagem dela, muito boa mesmo. Todos estão ansiosos para ver do que você é capaz de jogar. Tem umas dublagens nos jogos que fica meio balanada, né, meio estranha. Mas, no caso aqui desse operador cientista aqui, tá bem bonita a dublagem. A Canstar, a mágica dos complexos de última tecnologia no mundo. Mais até, contando o sistema Terra-Lua inteiro. Muito em breve, você estará em um transporte a caminho da Taluzon. Tudo bem. Então, nós temos que ir aqui. Compromisso às nove da manhã. Tudo bem. Vamos confirmar. Claro. Estamos aqui. Nossa. Sem andares. Que isso. Eu já estava achando que o quinquagésimo segundo, quando pegamos o helicóptero, era já bastante, né? Aqui, o Alex Yu, que foi quem fez a ligação para ele. Ei, você não fica horrível em um uniforme da Transtar, viu o olho? Ainda é vermelho? Sei que os testes podem parecer não convencionais, mas é uma tradição da família. Quebrar convenções está no sangue. Ah. Quando começar os testes, só faça o que for natural. Não pense demais. Que estranho, a dublagem dele está mudando, né? Isso está em boas mãos. Estaremos na hora da semana que vem. Está vendo? A voz dele uma hora está mais grossa, outra hora está mais fina. Estão prontos para o seu irmão na sala? Certo. Pode ser até que seja o mesmo dublador, mas está tendo uma variação, ao menos nesse rapaz aqui. E aqui, ele está pedindo para irmos para a sala de testes. E é o que a gente vai estar fazendo aqui agora. Bom dia, Morgan. Sou o Dr. Bellamy. Parece que temos alguns testes para realizar hoje. Tudo bem. Provavelmente não é algo habitual para você, imagine, mas confie. Você vai se sair muito bem. Tudo bem? Certo. Ótimo. Vamos começar. Tá bom. O Dr. Bellamy gostaria que removesse as caixas do símbolo vermelho mais rápido que puder. Só siga sua intenção. Tá bom? Tudo bem. Maravilha. Apeque o botão vermelho quando quiser. Galera, eu estou fingindo que eu estou conversando com ele, tá? Está acontecendo conversa, não. Então, vamos apertar aqui o botão vermelho para retirarmos aquelas três caixas ali o mais rápido que pudermos. Vamos lá. Qual que é o botão, meu Deus? Quadrado. Tirei. Tirei. Então, vamos para a sala B, né? Passei no primeiro teste. Eles estão indo ali, caso, para a nossa direita. E é o que faremos aqui. Vamos ver qual é o segundo teste agora. O botão de abaixar é o bola. Você só tem nove segundos. Apeque o botão vermelho quando quiser começar. Tudo bem. Vamos começar. Eu acho que é se esconder aqui, atrás da cadeira, né? Olha. Ele... Ele está escondido atrás da cadeira. E... Algum registro sináptico? Nada? Não, nada. Estou bem. Claro que não. Tudo bem. Vamos para a outra sala? Qual a sala? A outra sala C. Tudo bem. Está indo muito bem. Eu sei que eu estou indo muito bem. Estou fazendo tudo o que você está me pedindo. Certo. Hum. Lá vamos nós. Qual é o próximo? Para esse teste, aperte o botão azul do outro lado da sala o mais rápido que puder. Da forma mais natural e intuitiva possível. Sem pensar. Tudo bem. Se o sentido da larga. Certo. Quando quiser. Vamos lá. Hum. Desculpe. A gente pode me explicar o que está acontecendo. Sim. Eu instalei exatamente o que a tina cresce. Com o período às vezes. Ah, que salão se me abre. Ah, então não era para eu estar ouvindo isso que você está falando, né? No equipamento. Já sei. Problema no equipamento. Aham. Vamos para a sala D. E eu passo para a D. Galera, até então é um treinamento para a gente estar indo para essa tal de Talos 1. Até então, nada demais no jogo, assim. De ó. É um grande acontecimento. Até então, não fomos introduzidos. A trama. Aparentemente não é tão difícil de entender. De que alguma coisa vai acontecer aqui. Está pedindo para eu me sentar. Vou me sentar. Tudo bem. E agora a gente está de frente para um computador aqui. Ah. Certo. Vou te mostrar uma série de perguntas. Escolha a resposta. Esse é um quiz, então. Aparece iniciar na tela quando quiser. Vamos iniciar. E agora aqui começa o nosso questionário para poder saber, né? Se nós estamos bem ou não. Você está planejando as suas férias. Prefere ir a um lugar conhecido que sabe que adora ou experimentar um local novo, um novo destino. Vamos para conhecido. Bom, parece que você leva jeito. Funcionou. Você recebeu sentença de morte por suas ações. O que isso faz você sentir? Medo, não sei o que vai acontecer. Raiva, ninguém tem esse direito. Tranquilidade, valeu a pena. Bom, eu acho que talvez eu sentiria medo. Porque realmente eu não sei o que vai acontecer. Isso é pesado. Aqui é uma outra pergunta. Um três desgovernados está prestes a atropelar cinco pessoas que estão amarradas no trilho. Você pode fazer o trem trocar de rota, mas há uma pessoa amarrada nos trilhos da segunda rota. O que você faz? Não faz nada, né? É o troca de trilho. Bom, sabendo que há uma pessoa amarrada nos trilhos da segunda rota, né? E posso trocar de rota para evitar atropelar cinco pessoas que estão amarradas no trilho. Então, consequentemente, eu tentaria trocar de trilho. Mataria um, mas salvaria quatro. É mais ou menos isso? Se eu não fizer nada também, não vai adiantar. Vou ter que acabar atropelando alguém. Eu acho que é isso que é o certo. Ele quer que eu responda, né? Um trem desgovernado está prestes a atropelar cinco pessoas. Você está ao lado de um homem terrivelmente obeso. Empurrá-lo contra os trilhos faria o trem parar. Empurrar um homem obeso ou não fazer nada? Bom, se faria ele, o trem, parar, eu iria empurrá-lo, né? Um trem desgovernado está prestes a atropelar cinco pessoas que estão amarradas no trilho. Você poderia pará-lo jogando-se contra os trilhos, mas morreria. Aí o que você faz? Você morre para salvar cinco pessoas, não faz nada, empurra o homem obeso. Eu acho que eu não faria nada, não. Então, vai atropelar cinco pessoas, mas eu vou me salvar. Interessante. Muito bem, muito bem. Estamos quase no fim. Para essa próxima parte, eu vou exibir uma imagem. Quero que você dê uma boa olhada nessa. Um instante, vou te ver. Que imagem é essa, gente? Parecem dois rostos. Está no café? Está vazio? Hum. Que isso? Olha ali, ó. Uma espécie de um negócio, um alien. Aqui a gente já está vendo. Já está iniciando o nosso jogo. Né, bom. A partir daí, eu acho que já dá para entender alguma coisa. Né, esses seres aí, eu não sei se são alienígenas. Invadiram? Está vivo, sedado. Bom, até então, pelo que eu entendi, esses alienígenas, não sei o que é aquilo ali, né? Invadiram a estação espacial Talos 1. Não sei aonde a gente vai atuando. Estranho. Mas nada faz sentido aqui, nesse caso. Vamos aqui usar o nosso traje, que eu não sei o que vai acontecer com a gente. A trama, ela é um pouco confusa no início, mas eu acredito que, com o passar do tempo, a gente vai estar melhorando isso aí, né? Vamos ver aqui o que é que tem no nosso computador. Chegou alguma mensagem? Chegaram seis, antes só tinham três. Perigo, sair agora. Várias mensagens dizendo para eu sair daqui, pelo visto, o mais rápido possível. Aqui não tem nada que me interessa. E ali está pedindo para eu sair logo. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui, né? O cenário já mudou totalmente. Está pedindo para pressionar para cima, para ligar ou desligar a lanterna. Pegamos aqui uma chave inglesa. Aqui a porta não tem como. Engraçado. Tem algo estranho aqui. No meu apartamento, assim que eu saí aqui para a esquerda, tinha um elevador. Agora já não tem mais. O R2 aqui que bate, né? Com essa chave inglesa. Então, vamos ver o que acontece aqui. Se eu posso quebrar esse vidro aqui, talvez? Ah! Legal! Então, pelo visto, estávamos numa... Estávamos numa sala o quê? De testes? Hoje, você está no laboratório de simulação. Ah, estávamos na simulação. Então, aquele quarto nosso era uma simulação. Tanto é que, quando eu entrei ali para a esquerda, depois daquele guarda que eu peguei... Que eu peguei a chave inglesa, não mostrava... A nossa saída, né? Vamos ver aqui o que tem aqui para pegar. Tem um cabo aqui. Como eu disse, o jogo se inicia um pouco complicado, né? De se entender o que pode ser usado, o que não pode ser usado. Mas tudo bem, ele diz ali que a gente tem que ir para a saída. E está dizendo aqui que a chave inglesa é Festo. Ref, o nome com apelido dado, né? Com cabo em laço. É padrão para todos os funcionários de manutenção empregados em complexos da Transtar, né? Então, a gente vai usar aqui o R2 para estar dando golpe. Que é esse o caso. E a utilidade dela é essa, na verdade, aqui no jogo. Nós temos aqui um outro bilhete que diz qual é a senha, né? E copy 0876. E talvez tenha a opção aqui de digitar. Não. Ele digita automaticamente. Nós temos três e-mails. E nesses três e-mails aqui, diz sobre a política, observação sobre hoje e instalação ruim. Na instalação ruim aqui, você vê aqui a mensagem. Com a legenda em português. Legenda não, né? Com a escrita em português. Temos um outro bilhete aqui. Até então, não apareceu nada que possamos combater. Vamos dar uma olhada mais aqui no mapa. Vê se a gente pega alguma coisa aqui, algum item. Minha visão ficou turva. Por eu ter bebido, né? Temos mais bebidas ali. Ele é um jogo meio de suspense, né? Meio ficção científica. Não vou seguir pra ali, porque pelo visto ali não é a nossa saída. Aqui nós temos tubo plástico. Já peguei, acho que uns... Opa, tem alguma coisa aqui me batendo. Matamos. Nossa primeira aranhazinha. Tomamos aí 20 de dano. Só temos 80 de life aqui, né? Vamos ver o que mais nos aparece. Nós temos aqui, ó. É um joguinho meio dark mesmo, né? Pra quem gosta, é um prato cheio. Eu não sou muito chegado a esse tipo de jogo, não. Mas tudo bem. Vamos confirmar aqui. Tá adiantando de nada. Tá adiantando de nada. Meu Deus. Não sei pra onde ir. Será que é aqui? Não. O que é isso aqui? Cápsula explosiva. Tá adiantando de nada. Que não podemos ir. Deve ser algum local pra cá. Ah, tá aqui, ó. Isso tá me dando arrepio já aqui, hein? Volta. Sai, Patife. Desgraçado. Morre ou não morre? Voltei de novo pra aquela sala onde eu estava fazendo os testes. E essa musiquinha no fundo, ela irrita, hein? Fica essa coisinha aí de... Pra que eu quero papel amassado? Alguém me diz? É um jogo bem... Lúgubre, né? Bem dark. Bem sombrio. E essa é a praia de quem? Do Everton Duarte, né? Ele é apaixonado por esse tipo de jogo. Bem sombrio, né? De suspense. Uma coisa bem ficção científica. É a praia dele, né? Engraçado que estamos jogando jogos opostos. Enquanto eu estou jogando Prey, ele estava jogando Raiden, né? Que é o próximo vídeo que vai estar aparecendo por aí, se já não apareceu. Shmups não é o forte do Everton. Então... Shmups não é o forte do Everton. O que é isso? Onde está essa praga? Morre e feche. Será que eu tenho alguma coisa aqui pra me ajudar? Não. Não tenho. E eu só tenho 20 de life. E como eu estava dizendo, galera, o Everton, ele é muito fã desse gênero de game, né? É algo survival, algo horror, né? Uma coisa mais sombria. Eu não vou quebrar aqui agora, porque senão eu vou ter que... Lutar contra essas porcarias aqui. E você ganhando chamada. Ah, o nome deles é Mímicos. O que é isso aqui, gente? Pegar tudo. Pegar tudo. Mas eu ainda não vi um life nisso aqui. Nada. Opa. Foi só falar. Já vou usar aqui. Nosso kit médico. Nós temos aqui a opção de usar com o quadrado. E agora eu tenho 50 somente de life. Que horror. Tem mais nada aqui que interesse usar. Vamos ter que entrar ali, ó. Com o life baixo. E ver o que que acontece. Provavelmente eu vou morrer aqui. Nessa parte do jogo aqui. Com certeza eu vou morrer. Né? E aqui ele tá dizendo, jogue do seu jeito. Experimente abordagens diferentes para superar desafios e inimigos. É possível passar pela porta trancada. Procurando o cartão de acesso. Encontrando um caminho alternativo. E é claro. À medida que você for aprendendo novas habilidades. Ainda mais opções se tornarão disponíveis. Então a gente sabe que a única forma de passar por ali. É com o cartão. Tanto é que ele tá mostrando ali, ó. O cartão. Mas eu também posso utilizar o duto de ar. Né? São duas bolinhas ali, né? Tem um duto de ar ali que a gente pode estar subindo. Escalando alguma coisa. E utilizando o duto de ar para poder passar pela fase. Vamos ver qual que é o mais fácil. Isso se a gente não morrer. Eu não quero ler nada. Né? Eu quero achar o cartão. Né? É que dá acesso ali. A próxima sala. Né? Aqui tá dizendo erro no hardware. Eu não sei onde está esse cartão. Que dá acesso. Deve estar ali dentro, ó. Pronto. Achei ele. Opa! Isso é uma péssima notícia. Esse barulho. Pegamos aqui, né? O nosso cartãozinho. Vamos ver o que que tá escrito aqui no e-mail. Nós temos resultado deriva de personalidade. Testes diários. E... Meu pessoal tem falado com você. É uma pergunta. Nós já estamos com... O cartão de acesso. E aí, ó. A desgraça aqui nos atacando. Morre, praga! Outro ali, ó. Passou correndo. Eu não vou perder muito tempo, não. Vou tentar usar logo isso aqui. Conseguimos passar. Aquele aqui, ó. Tá me avisando que meus sinais vitais estão baixos. E eu não tenho mais o que fazer aqui. Absolutamente nada. O que que é isso aqui? Reparo do painel. Pelo visto, o nosso... Reparo, a gente não vai conseguir, né? Ele deve ter habilidade de reparo, hein? A gente ainda não conseguiu. Aqui nós temos o quê? Pegar, pegar, pegar. Cápsula de que isso aqui? Ah, uma arma. Ah, desgraça. Morre. Ah, nossa. Que arma é essa? Gigantesca. Vamos ver o que ela faz. Canhão glu. O canhão glu... Gelifun limitante e obstruente de organismo da transtar, desabilita e ou imobiliza alvos sem feri-los. Glu também pode extinguir chamas e temporariamente interromper arcos elétricos. Quando reforçado, o glu também pode ser usado como uma plataforma a se subir. Bom, pressione R2 para disparar o seu canhão glu. Pressione e segure R2 para disparar um jato contínuo. Então, inicialmente, esse nosso canhão aqui, ele só irá disparar essas camadas que já estão aqui, ó. Então, pelo visto, isso paralisa os nossos inimigos, né? Galera, eu acho que eu vou ficando por aqui. Já mostrei um pouquinho do jogo, né? E eu acredito que vocês tenham gostado. O jogo é muito bom. Ele não é um jogo ruim. Pelo contrário, muito bom. Ele tem um gráfico bom também. A trilha sonora, a sonoplastia. Nossa, tá me dando um medo terrível de estar andando por aqui. Funciona muito bem, né? E, no geral, cara, o jogo é foda. No geral, o jogo é foda. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a nossa parceira, né? Que cedeu aí o jogo, gentilmente, a Bethesda, né? E estarei aí fazendo a crítica. E logo, logo, estará lá no site do Blá Cultural, né? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham, sigam o nosso canal, né? E se inscrevam em nosso canal também. E é isso, galera. Pança Louca vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço para todos vocês. 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 Um abraço para todos vocês.